Não se fala em outra coisa nesta semana. As unidades básicas, as unidades de saúde estão saturadas. E hoje a nossa equipe foi conferir como é que está a situação na UPA, Unidade de Pronto Atendimento de Mojimirim. Ana Rodrigues e Rafael Tadeu trazem as informações. Estamos recebendo várias reclamações de que o atendimento no UPA está levando mais de uma hora. Nós viemos aqui hoje no UPA para entender o que está havendo. Nós conversamos com uma moradora da cidade e ela explicou sobre a situação dela aqui no UPA. Então, a questão minha é essa. O meu pai teve um caso de Covid, morreu de Covid. A minha mãe esteve internada por Covid. A gente procura o UPA porque a gente quer melhoria e a gente quer saber se tal não está com Covid. Eu não estou, fiz o exame e deu negativo. Mas a minha filha e meu neto estão ruins. Eles vieram ontem, não foi atendido, mandaram eles embora. Eu tive que vir do meu trabalho hoje de manhã para trazer eles aqui e explicar a situação. O meu pai foi a óbito de Covid. Chega aqui, o médico está andando na rua, sem máscara, para atender os pacientes. Ele não está lá dentro. E nem enfermeira para fazer a primeira ficha para ser atendido. O UPA de Mojimirim foi lá para você. Está uma pouca vergonha a saúde aqui. Está demorando o atendimento? Há 50 minutos. Cada pessoa para ser atendida. O UPA teve que entrar com seus leitos para poder auxiliar, porque a gente está com 100% dos leitos da Santa Casa e do 22. Não pudemos nem utilizar as cidades vizinhas, porque elas também estão com 100%. Então, nem essa transferência entre nós, nesse momento, foi possível. Então, para poder salvar vidas, o que fizemos? Exatamente a sala de internação, de observação do nosso UPA, para sua sala para atendimento Covid. Os casos que precisam ir para a Santa Casa e não tem vaga, ficam lá, aguardando vaga na Santa Casa, até poder fazer a transferência. Mas ficam lá entubados, ventilados, bem atendidos, até que surjam vagas. Espero o sistema CROSS surgir e também na Santa Casa. Obrigado. 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 Obrigado.